Em sessão conduzida pelo vice-presidente do Tribunal de Contas dos Municípios do Estado de Goiás, Conselheiro Daniel Goulart, a Primeira Câmara julgou 61 processos da pauta nº 139 da terça-feira, 21 de setembro. Também participaram da sessão remota os Conselheiros Sérgio Cardoso e Francisco José Ramos, o Conselheiro Substituto Vasco Cícero Jamo e o Procurador de Contas Henrique Pandim. Foram aprovados admissões, pensões, aposentadorias e balancetes. Compuseram a pauta processos das cidades de Acreúna, Aparecida do Rio Doce, Castelândia, Cesarina, Itajá e Tarumã, entre outras. A sessão pode ser revista no canal do TCM no YouTube. Acompanhe as redes sociais e o programa TCM Notícias toda semana na TV Assembleia. TCM, o Tribunal a Serviço da Sociedade. TCM, o Tribunal a Serviço da Sociedade. Obrigado.